JMV Notícias, um programa da JMV TV retornando. Os candidatos eleitos a governador Raimundo Colombo e a senador Paulo Bauer e Luiz Henrique estão percorrendo regiões do Estado. Hoje, Paulo Bauer, senador eleito e o governador Raimundo Colombo, também eleito, estiveram em Timbó, no Comitê Central da Campanha. Na ocasião, JMV Notícias esteve no local e colheu depoimentos do senador eleito Paulo Bauer e do governador eleito Raimundo Colombo. Está aí, então, o encontro que foi realizado ali na confluência da Rui Barbosa, Getúlio Vargas, Rua Manaus e Rua Aristiliano Ramos. Agora vamos ter, então, o pronunciamento do senador Paulo Bauer e depois do governador eleito Raimundo Colombo. Eu confesso que é com muita alegria que a gente está participando desse roteiro que já começou hoje em Itajaí, aqui a segunda reunião, e no qual nós vamos agradecer os votos e no qual nós vamos estimular e convocar todos para um trabalho a mais, para um trabalho que precisa ser feito para que nossa vitória não seja apenas barba, cabelo e bigode, para que a nossa vitória seja completa, até o cavalhar que nós queremos fazer também. Por quê? Porque nós não podemos parar. Nós fizemos uma grande campanha. Nós fizemos uma campanha exemplar. Eu já disse hoje na Itajaí, não houve uma única oportunidade, não houve um único fato, não houve uma única notícia na imprensa e não houve um único minuto, um único segundo que se possa apontar na campanha em que Paulo Bauer, Luiz Henrique, Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira, César Souza, Dalírio Beber, Gavazzone e Atos de Almeida Lopes tivessem divergido ou tivessem se perdido na campanha. Nós fizemos ela absolutamente integrados e unidos. Isso para mostrar para Santa Catarina que a gente não veio apenas para ganhar a eleição, a gente veio para dar um exemplo de cidadania, um exemplo de ação democrática, um exemplo e um sinal daquilo que vai ser o nosso trabalho ao longo dos próximos quatro anos em favor do povo catarinense. Não criticamos nenhuma vez nenhum adversário. Não foi necessário fazer isso. Vendemos a nossa mensagem a preço de companheirismo, a preço de solidariedade, a preço de... convencimento. E isso, graças a Deus, permitiu que a gente comemorasse a vitória. Sem considerar os outros derrotados. A oposição também tem um papel fundamental na democracia. A gente não deve considerar o adversário como um inimigo. A gente tem que considerar apenas que a ideia dele não era a ideia adequada para este momento e para cumprir com essa tarefa. A nossa ideia, esta sim, foi a melhor. A ideia de unir forças, a ideia de dar continuidade ao projeto de descentralização, junto com a ideia que o Raimundo Colombo nos apresentou. A popularidade, ela é uma coisa que vem e vai. É uma gangorra, ela sobe, ela desce. Às vezes você tem que assumir posições impopulares, necessárias, indispensáveis até. Faz parte. Você pode ter hoje e pode não ter mais amanhã. Agora, nunca você pode perder a credibilidade. Essa não pode ser passageira. Essa é permanente. Ou você tem ou não tem. E isso é o que a gente quer praticar todos os dias no nosso exercício de governo. Mais importante que as obras, elas vão ocorrer em número muito grande, nós estamos preparados, é o que a gente gosta de fazer. Mas mais importante que isso é, de fato, é manter a postura, a linha, a direção. Nós queremos, de forma muito clara, governar com as pessoas, não as pessoas. E ao governar com as pessoas, nós queremos governar para as pessoas que mais precisam. De forma muito clara, para os pobres, para os desassistidos, para aqueles que a gente pode promover. Ora, se hoje o mercado de trabalho está em expansão, se as oportunidades de emprego estão disponíveis, o governo tem que qualificar a mão de obra. Se você tem recessão econômica, se você tem desemprego, se você tem dificuldade, você tem que fazer assistência social. O governo tem que trabalhar com essa lógica, com essa realidade, com esse dinamismo. E nós temos que dar prioridade à saúde e nós vamos dar, com muita dedicação. A gente tem uma experiência longa, o Eduardo é médico. E uma coisa fundamental nesse nosso trabalho, o Paulo falou bem aqui, foi a harmonia. A gente se gosta, a gente quer fazer política juntos. Briga política não constrói posto de saúde, hospital, creche, escola. Ele atrapalha. A gente tem que se unir. Às vezes a gente perde o foco, a gente personaliza, a gente fica limitado ao conflito local, ao conflito político e você não percebe as pessoas que dependem da gente. Vamos ser sinceros, a prática política hoje está desgastada e muito desmoralizada até no Brasil. As pessoas não querem que a gente continue fazendo como fizemos até agora, todos nós. É uma oportunidade de a gente se reciclar, se renovar. E o Estado brasileiro está de costa para as pessoas. Isso também é uma verdade. Então, a gente tem que ter essa coragem de entender e compreender e fazer esse diagnóstico e fazer a mudança que a sociedade espera de nós. A verdade é que os partidos políticos hoje não têm mais vida comunitária. Deixaram de ser base intelectual da sociedade. Não abre espaço para o novo. A gente fica muito restrito no nosso grupo discutindo as coisas que são do nosso dia a dia. E nós nos afastamos das pessoas. Quando você vai para a eleição, você reconquista a esperança. As pessoas depositam em vocês de novo, em nós todos de novo, essa oportunidade. Mas elas querem o resultado. E nós temos uma chance extraordinária de fazer isso. A sociedade deu para nós uma grande vitória. Nosso grupo elegeu os dois senadores, o Luiz Henrique e o Paulo. Elegeu o governador e o vice no primeiro turno. Elegeu 10 dos 16 deputados federais, 25 dos 40 deputados estaduais. Então, agora a gente tem todas as condições de colocar em prática esses ideais e de praticar esta ação desta forma. Não tenho dúvida disso. Então, para mim foi muito forte essa campanha. A gente estava preparado para o segundo turno. Eu contei essa história na televisão, o pessoal morri de rir. O ex-prefeito de São Joaquim, muito meu amigo, ele já é falecido agora, o tio Pruda. Era uma pessoa extraordinária. E ele ficava recebendo as pessoas. De lá, vocês lembram. Muito carinhoso, muito caridoso. E o pessoal pedia ajuda para ele. E chegou um senhor e disse, olha, tio Pruda, eu preciso de um particular. Eu estava do lado. E ele disse, pois não, o que é? Eu disse, olha, eu hoje estou com dificuldade de vir e pedir um dinheiro emprestado. Porque me pegou desaprevenido. Minha mulher ganhou o neném hoje. E eu estava sem dinheiro. Fiquei desaprevenido. Dizendo, mas se você que estava nove meses do lado está desaprevenido, imagina eu que estou sabendo agora. Então, o governo tem que fazer um planejamento, né? Ele não pode ficar desaprevenido. A filosofia nossa é esta. Nós vamos praticar isto. Que eu tenho certeza que é o que está no coração de todos nós aqui presentes. Os depoimentos do governador eleito Raimundo Colombo e do senador eleito Paulo Bauer foram colhidos hoje, durante encontro, no início da tarde, no comitê central da chamada Tríplice Aliança, ou Poli Aliança, aqui na cidade de Timbó. Depois do espaço comercial, você fica com o esporte. Nada mais, nada menos, com André Pilo Schroeder.